Fala galera, beleza? Aqui que eu falo o Dronfax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando The Forest, exatamente, depois de muito tempo a galera tava reclamando, cadê The Forest, cadê The Forest? Voltei galera, voltei, olha aqui mano, tem alguma coisa aqui, olha lá, iate, iate, e a gente tá aqui, onde a gente terminou o último vídeo, demorou, faz tempo, mas a gente terminou aqui justamente no barquinho, tá ligado? A gente fez um barquinho pra chegar no barquinho, porque tem uns tubarões muito loucos aqui, tá ligado? Eu não tô afim de morrer não, e aqui no barquinho a gente achou uma porta que é com... com tranca, eu não sei como é que faz, tem um desenho aqui também mano, tem um desenho mano, e tem a cabeça, tá vendo? É, The Forest ele é forte né mano? Tem uns planinhos aqui também, e aqui cara, tem... hum, isso aqui é legal, isso aqui é legal sabe por quê? Isso aqui é tanque de oxigênio, e sabe o que eu faço com o oxigênio? Quando eu pegar, quer dizer, eu vou pegar hoje isso aí, eu vou pegar a roupa de mergulho hoje, tá ligado? Eu vou pegar a roupa de mergulho, e a gente vai conseguir mergulhar e utilizar o tanque de oxigênio, entendeu? É, então a ideia é justamente essa, pegar a roupa de mergulho, pegar o dinheirinho aqui também, porque eu lembro mais ou menos onde que é, na verdade também deu uma relembrada né mano? Deu uma relembrada, de onde fica a roupa de mergulho. Então vamos lá, ó, aqui no barco por enquanto não tem nada pra gente fazer mesmo, a gente veio pra cá, mas não tem muita coisa que a gente possa fazer. Eu vou pular de volta aqui, pra gente voltar lá pra ilha, tá lá filho? Ué, só vira, como é que anda com o barco? Tá, travou? Ah é, tem que apertar o mouse, burrão, bundão, burrão. Beleza, ó. Eu vou deixar esse barco aqui mesmo, porque talvez a gente, quer dizer, a gente vai ter que voltar pro barco uma hora, tá ligado? Então eu vou largar ele aqui mesmo, tá ligado? Eu vou ficar com a catena na mão, porque a gente vai ter que enfrentar uns bichão, tá ligado? E pelo que eu lembro, pelo que eu vi, o esquema, eu tenho que usar mais esse mapa na real, tá ligado? Tá vendo aquela caverna que a gente tem ali na parte esquerda? A cada bolinha dessa aí do mapa é uma caverna, tá ligado? E tem a caverna à ponta esquerda ali, que é ali que é a caverna que é a entrada pro esquema. Na verdade, é ali do lado, tá ligado? E não é tão complicado. Eu tô com os remédios cheios, mano. Vou pegar esse por aí. Tem um monte de mala aqui, mano. Esse aqui eu quero. Não sei se vale a pena pegar a mala agora, mano. E, ó, eu tô no dilema ainda de achar aquela plantinha pra fazer medicina, tá ligado? Pô, cara, eu não entendi ainda pra ter essa bola de tênis, na real. Eu não entendi ainda, sinceramente, na sinceridade. Caraca, eu não vou pegar mais as mochilas, mano. Porque a coisa volta aqui depois, tá ligado? Então a gente vai... Que isso? Soltar barulho da água, mano. Eu tava achando que era bicho, velho. Acho que eu vou... Não é por aqui, acho. Deixa eu ver uma coisa. É, é, a gente tinha que ter subido. Ah, é uma cachoeira aqui. Pega a katana, filho. Pega a katana, filho. Katana, filho. Você tem que andar de katana, mano. Porque senão... Dá ruim, tá ligado? Senão dá ruim. Na verdade, tem que dar acelerado aqui. Porque eu tô achando que vai dar ruim daqui a pouco. Se eu ficar marcando aqui, vai dar ruim, tá ligado? Eu sei que é mais ou menos por aqui. A gente tem... Cadê? Cadê a entrada da caverna? A entrada da caverna é pra cá, ó. Eu tô... Nossa, eu tô cansado, filho. Ô, você tá... Você tá ruim, mano. Você tá ruim, meu amigo, ó. Aqui do lado, se eu não me engano, tem a entrada da caverna. É ali, mais ou menos. E a outra entrada... Deixa eu ver o mapa, onde que eu olhei, mais ou menos. Ah, cara, eu não quero ver o bichinho aqui, mano. Acho que é alguma coisa por aqui, ó. Tem... Olha lá os caribals, mano. Olha o caribals correndo lá, mano. Olha lá, olha lá, o peladão. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Eu sei que tem alguma coisa aqui, ó. Tem um acampamento. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Morreu tudo. Só tem eu vivo nessa ilha, mano. Com certeza. Eu tenho peça. É por aqui a entrada, mano, ó. Tem aquele... Eu lembro disso aqui. A gente vem pra cá, assim, ó. Deixa eu ver aqui. É nesse caminho mesmo. É nesse caminho mesmo. Tem uma entrada de caverna por aqui, mano. Cadê? 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 Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui. Não é não. Ah, é sim. Não é não. Não é não, é sim, é não. Não é não. Não é essa, não. Pior, mano. É aqui mesmo, cara. Os caras trollaram, velho. Os caras colocaram essa pedra em cima aqui, ó. Pra trollar o esquema. Putz, será que mudou lá embaixo também? Tô até vendo já. Tem peixe seco. Consegui comer isso? Não, consegui bater com isso. Que viagem, mano. Tem carne podre aqui. Carne crua. Nossa, eu tô sem comida. Vou comer o anjinho mesmo. Vai. Beleza. Vamos voltar com a katana aqui, porque eu sei que tem bicho lá embaixo. Tá ligado? Eu consigo ligar. Ué? Eu não quis pôr lanterna agora? Eu tenho lanterna, filho. Por que que... Por que que eu vou usar a luzinha, mano? Você tá maluco? Vou usar lanterna, filho. Só vamos. Só vamos. Dá aquela travadinha pra carregar. Não, desce, desce. Desce, meu filho. Desce, meu filho. Que isso, mano? Ah. Sério, eu mesmo? Tá bom. Que susto. Ô, jogo. Você lançou já. Não podia estar bugado assim mais não, mano. Não podia estar bugado assim mais não. Tá. Eu sei que aqui, galera, tem bicho, tá ligado? Você tem que descer e tem bicho. Então, toma cuidado. Ó, ó. Tem os peladão aqui, ó. Tem dois peladão aqui, ó. Ó. Mas você tem a katana agora. Então, você não tá nem aí por eles. Cadê o outro, ó? Tem outro aqui, ó. Peladão. Ó, você não tá nem aí por eles, filho. Você não tá nem aí. Você não tem dó. Você não tem dó. Eles são tudo lixo agora. Tudo, tudo lixo. Tem dinheiro aqui também. A pinhata aqui derrubou dinheiro, tá vendo? Nossa, uma mulher, velho. Que coisa horrorosa. Tá, vamos vir aqui pegar mais dinheiro. Aqui é todo mundo rico, menos eu, né? Aqui também é dinheiro. Show, show, show. O que é isso aqui? Sei lá o que é. Uh, tem alguma coisa aqui. Ah, mano. É o bracinho, mano. É o bracinho do brinquedo menino, filho. Meu filhinho. Meu filhinho. Olha, tem mais dinheiro aqui, mano. Vou ficar rico, rapá. É outra pinhata. Eita, é tua mulher, mano. Eita, mano. Os caras tão matando geral, rapá. Geral. Geral. Tá. Aqui você entrou... Nossa, tem outro cara morto aqui. Que bonitinho, né, mano? Os caras aqui são tudo de boa, mano. Ó, isso aqui é o coisinho que eu matei. Os caras aqui são tudo de boa. Nossa. Nossa, velho. Só tem meio cara aqui, velho. Beleza, né? Beleza. O que é isso aqui? O buraco. É o buraco, mano. É o buraco, velho. O moleque desenhou o buraco, mano. Eu sei que... Ó, o Rebreeder. Que é a roupa de mergulho. É por aqui, ó. A gente vai descendo. Tem que tomar cuidado que aqui tem bicho também. Ó. Tem, tem, tem os peladão ali, ó. Só vem, peladão. Vem, 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 vem. Eu não tenho medo de você agora. Eu tenho uma katana, filho. Eu tenho uma katana, filho. Você tá achando que é o que, rapá? Tá achando que é o que, rapá? Eu tenho uma katana, meu filho. Eu tenho outro. Vem, então, aqui. Vem, então. Você ganha tá katana? Você tá vindo com a mão por cima de mim. Você ganha tá katana? Você ganha? Não ganha. Caraca, que gritão. Que gritão, meu amigo. Você deu um berro desesperado. Você tá vivo ainda? Morre, que... Caraca, mano. Quantas vezes pra você morrer? Você tem quantas vidas, filho. É gato agora? Não tem humor em vida? Meu amigo. Tá. A gente chegou aqui, ó. Agora pra... É o seguinte. Chegamos aqui. Aqui vai ter um monte de sangue. Ó, um monte de corpo. Um monte de pedaço de corpo. Alguns barulhos estranhos. Que nem todo lugar aqui no The Force. É escuro pra caramba, tá ligado? Aí você vem aqui, pega isso aqui. E você vai falar assim, não, não é aqui, mano. Mas não é mesmo. Tem outra lanterna aqui, ó. Ó, tem... Deixa eu pegar uma... Comer uma barrinha. Porque eu tô com fome, entendeu? Deixa eu colocar mais uma barrinha aqui. Eita, mano. Caveira aqui. Sai daqui, caveira. Sai daqui. Tá vendo? Tem um lago. Mas não é pra cá. Não é... Pera aí. Onde é que eu tava, mano? Onde é que eu... Ixi, mano. Me perdi, mano. Sério? Sério? Tinha um lago aqui que eu nem tinha visto? Caraca, tinha um lago aqui que eu não tinha nem visto, rapá. Mas é aqui. A gente tem que descer nessa corda aqui, ó. Vamos descer. Uma vez. Caraca, a corda é grande, mano. Aí tem outra corda. Aí você desce de novo. Tá vendo? Só vem. Só vem. Essa aqui é a mais grande. Essa aqui é a mais comprida. Mais comprida. Tem que ver se tem bicho aqui embaixo, mano. Tem bicho aqui, mano? Tem bicho... Não, não tem. Não tem. Caraca, que escuro, velho. Eu sei que tem água aqui. Ó, você achou a água. Tá vendo? Você achou a água. O que acontece? Você vira pro lado. Tem um cara morto aqui. Olha que bonito. Ele tem o quê? Ele tem a roupa de mergulho aqui, beleza. Você pega aqui, pega... Pega os tanquinhos de oxigênio. Pá, e pans. E tals. Aí, beleza. Aqui tem alguma coisa. Na real. A gente vai colocar... Ó, que beleza. A roupa de mergulho. Vamos entrar aqui pra ver. Eita, mano. Eu não vejo nada, mano. Na boa, eu não enxergo nada com isso aqui, velho. Nossa, na real. Eu não enxergo nada, mano. Onde que será que eu saio aqui, velho? Você está molhado e gelado. Eita. O que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Eu não sei onde sai aqui, mano. Você está gelado. E molhado. Ih, caraca. Ih, caraca. É, mano. Não sei onde é isso aqui, não. Vai ter caveira aqui. Tá. Eita. Tem bebezinho, mano. Sai fora, mano. Não, eu não gosto de vocês, não. Sai fora, sai fora. Sai, capeta. Eu vou voltar pra lá, mano. Eu vou voltar. Sai, demoninho. Tá, eu vou voltar. Eu vou sair da caverna, galera. Eu vou sair da caverna pelo mesmo lugar que eu entrei. Mano, estou cheio de frio, mano. Olha lá, o cara está tremendo, mano. Estou gelado. Você está molhado. Faça uma fogueira pra se secar. Você está gelado e molhado. Vamos sair da caverna aqui. Eu acho que está de noite. Na real, eu tentei subir aqui. Eu subi. Aí, estava de noite. Eu voltei, tentei fazer a cabana. Não tinha recurso. Aí, eu vou subir de novo. Fazer o quê? Tá. Ó, deixa eu desligar isso aqui. O negócio é o seguinte. O mapa. Se a gente continuar pro norte aqui. Continuar pro norte aqui. É pro norte que eu estou indo? Acho que é pra cá, mano. Continuar pra cá. A gente vai achar um lado, tá ligado? Vamos tentar ver se a gente acha. Está muito escuro, mano. É mó breu esse negócio aqui. Está ficando de dia já? Tá, acho que está. Está ficando de dia já, mano. Foi aqui, velho. Armou. Eu podia achar uma fogueirinha, mano. Eu estou andando pro lado certo? Estou andando pro lado certo. Continua andando, tá ligado? Continua andando pro norte. Pega graveto aí, que não tem graveto mais. Eu não tenho mais graveto. Eu tenho pedra. Não tenho mais graveto. Toma cuidado com os bichão. Que vai vir bichão. Está de noite, né, mano? Se não for o bichão grandão, está valendo já. E aí? Ih, caramba. Vai mais pra cá agora. Ih, estou ficando perdido. Ficando perdido. O negócio está ficando feio. Eu devia ir pra minha casa, na real. Minha casa é amarelinho. Minha casa é amarelinho, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr o amarelinho. Esperar ficar de dia. E salvar o jogo também, né? Porque é importante. Pronto. Agora que a gente está bem, mano. A gente já dormiu, já comeu, já salvou o jogo. A gente está aqui. Tá vendo? Aqui é minha casa. O lago é um pouco pra leste. E, ó. A caverna é pra lá. Tá vendo? Aqui é minha casa. A caverna eu sei que é pra lá. Então, é pra cá o leste. Porque tem uma bússola nesse jogo, né, mano? E... O que acontece? Pra cá o leste. E o lago é mais ou menos pra noroeste. Quer dizer, é oeste pra cá, mano. Estou viajando, mano. Aqui é oeste, é noroeste ali. Ó, a gente vai vir pra cá. Laguinho bonito. Laguinho beleza. No laguinho a gente vai achar o machadão, mano. Eu estou querendo achar o machadão, velho. É por aqui o lago, mano. Deixa eu ver se a gente já está... Está quase. Está quase. Cadê? Por aqui o lago. Não é esse lago. É um lago maior. É bem maior que esse. Ah, eu acho que é ali, ó. Ha! Não é. Ha, ha, ha! Não! Não é esse lago também. A gente precisa dar uma exploração maior no mapa. Acho que tem que ir pro norte aqui, ó. Nossa, aquele bagulho tem barulho de cavalo, mano. Trá, 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 trá. Falei, ó. Tem que caribar o cavalo vindo me pegar. Achou! Esse cara aqui é o lago. Está vendo? É o lagão. A localização dele é bem aqui, ó. Uh! Está vendo? E... Mano. Aqui a gente acha o machado. O Rust Armor. É o Rust X. Está ligado? Eu vou equipar esse cara aqui porque a gente precisa ir nadando, entendeu? Ó. Vou cair aqui. É horrível, mano. É horrível. Mas a entrada da caverna é aqui, ó. Ó, ó. Ó o buraco. Está vendo? Caraca, mano. Olha isso, velho. Olha isso. É um buraquinho apertado, mano. Meu amigo, velho. Eu estou vendo como é que eu vou conseguir sair daqui depois, velho. Ó. Eu sei que só tem... É meio que só tem um caminho aqui, tá ligado? Mesmo que você olha pros outros lados, só tem um caminho. Vai seguindo o caminho. É a caverna submarina. Depois a gente olha o mapa pra ver como é que é. Até a hora você conseguir subir, tá ligado? É bem de boa até o caminho. Eu já estou gelado de novo. Mano, essa água... Aqui deve ser muito frio, mano. É possível. Entrou, já está gelado. Tem uma corda aqui. Beleza. Vou pegar a corda. Deixa eu continuar aqui. O que é isso aqui? Tem uma má... Ó, outra corda. Caraca, mano. Quanta corda. Os caras plantam a corda em barra d'água, entendeu? Continua aqui. Aqui a gente sobe um pouquinho. Eu acho que ali, ó. Ali a gente sobe. Desenrosca. Aqui a gente sobe, ó. Ó, sobe. Sobe. Beleza. Chegamos. Chegamos aqui na passagem, ó. Beleza, ó. Que bonitinho. O mapa está aqui. A gente está achando as cavernas. Caraca, o mapa da caverna é melhor que o mapa normal. Olha o quanto a gente explora de caverna, mano. Aí está do outro lado aqui agora. Deixa eu ligar aqui. O foguinho. Vai foguinho mesmo. O que é isso aqui? Uma foto. Uma cabana. Ah, mas tem mais cabanas dessas no mapa. Ai, o que é isso, velho? Que susto. Ah, é o frio, eu acho. Vamos acender aqui a fogueira. Colocar uns dinheiro aqui, mano. Para dar aquela aquecida. Pegar a barrinha de cereal. Barrinha de coisa aqui. Eu vou aproveitar. Eu tenho comida? Comestível. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Colocar a carne aqui. Para cozinhar. Mas não precisa comer, na real. A fogueira é mais para me aquecer, entendeu? Porque eu estou tomando dano. Mas não vai adiantar, porque eu vou entrar na água de novo. Entendeu? Vou adiantar na água. Agora eu vou comer essa carne também. Já está aí? Já está ficando pronta mesmo? Não vou por mais dinheiro não, mano. Não vou por mais dinheiro não, mano. Ó, vamos aquecer. Nossa, que demora para fazer um negócio, cara. Nem vou tirar o equipamento que eu já vou dormir, ó. Vamos comer aqui. Pronto. Eu comi com o equipamento de mergulho. É isso aí, mano. Como é que eu comi com o equipamento de mergulho? Eu não sei. Vamos descer aqui também. Tá, aqui a gente vai encontrar alguns gravetos, algumas coisas, tá ligado? E a gente vai ter que descer de novo. Vamos ter que entrar aqui, ó. Aqui é mais trash, galera. É mais fundo ainda o negócio, pelo jeito. Tem hospedagem e coisa ali. Mas é um caminho único também, pelo que eu vi. É um caminho único. Não tem muito o que fazer. Isso aqui eu não lembro ter pego na outra série, não. Não, pelo menos não jogando com os moleques da outra vez. Aqui a gente vai continuar também. Até uma abertura. Ó, ó. Olha aqui a abertura. Tá vendo? E aqui a gente vai encontrar um esquema. Olha aqui. Que bonito. É um acampamento. Eu não sei o que tem aqui, mas tem uns negócios bonitos aqui. Só trocar aqui para a lanterna. Só a lanterna e a cavapira, galera. É só combinaram com pilha que tem pilha, ó. Tem alguma coisa aqui. Tem a foto dos pernudos, mano. Ah, deve ter pernudo aqui, mano. Deve ter pernudo aqui, ó. E bem aqui você encontra o Rush X, tá vendo? Um machadão. Aqui eu vou pegar o... Vou fazer o seguinte. Eu vou combinar esse cara aí. Vou usar um tanque desse. Vou pegar outro tanque. Entregado, porque eu não consigo pegar mais tanque. Vou pegar esses caras aqui. Tem coisa aqui. Eita. Tem fogueira aqui para acender? Olha, tem fogueira aqui para me aquecer. Bonitinho. Bonitinho. Tem galão de combustível para... Cara, esse galão de combustível, se eu não me engano, é para serra elétrica, mano. Serra elétrica é da hora também, mano. Serra elétrica é da hora também, mano. Tem aqui... O que é isso aqui? Benete de... O que é Benete de... Não consegui ver. Não consegui ver. O que mais tem para cá? Eita, mano. Tem o sacrifício humano aqui também. Caraca, é um sacrifício humano mesmo, mano. Botaram fogo nos caras, velho. Os caras estavam rezando. Nossa, esse jogo é muito macabro, mano. Esse jogo é muito macabro, mano. E aqui vem para onde? Eita. O que é isso, mano? Abriu uma porta, velho? Você está maluco, mano. Você está maluco abrir uma porta ali. Eu não vou entrar lá nem ferrando, mano. Você está doidão. Você está maluco. Eu não vou lá não, mano. Você está doido. Você está maluco. O que é isso aqui? Tem mais coisa aqui? Uma bíblia. O que é isso aqui? Outra. O que é isso aqui? Sinalizador. Ah, tá. Eita, mano. Você está maluco. Eu não vou lá, velho. Eu não vou lá. Na boa, eu não vou lá, não. Será que eu consigo fazer o acampamento? Porque não tem madeira o suficiente, cara. Ah. Vou pegar corda? Não, eu estou cheio de corda também. Ah. Galera. 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 Mano, eu não vou lá, não. É uma porta mesmo? Espera aí. Deixa eu ir para a lanterna. Não sei por que não é equipado esse negócio. Deixa eu ver. A parte B para a nota de sobrevivência. Ah, tem todos os negócios aqui que eu estou achando. Aqui, pá. Cadê a nota de sobrevivência? Montar defesas rochosas. Explorar cavernas do norte. Contorar o time. Mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Ah. Ah, não vou, mano. Você está maluco, velho. Você está maluco. Não, 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 não. Será que isso aqui é o caminho para ir para o buracão, mano? A gente encontrou a coisa do buraco por aqui, não foi? Será que é o caminho, mano? Não sei. Galera, olha o seguinte. Eu vou voltar para a minha casa. O caminho é o mesmo que eu fiz também. É só voltar. Não tem segredo nenhum. Porque o cagaço já bateu e eu não estou afim de ficar morrendo, não. Obrigado. Né, 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 né. Né, 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 né. Né, 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 né. Eu estou sentindo que para sair dessa caverna vai ser meio trash, mano. É o buraquinho aqui. Ah, não. Dá para sair. Dá para sair. Achei que ia ser pior. Tem que clicar aí. Mano, esse buraco é muito apertado, velho. Olha o estilo, mano. Mano, eu nunca ia nadar dentro de um buraco desse, mano. Nunca, nem com o equipamento de mergulho, mano. Você está maluco. Você está doidão, mano. Tem os patos aqui também. Caraca, mano. Você está maluco. Mas nunca, mas nunca, 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 nunca. Vamos aproveitar que a gente chegou em casa aqui e testar o machadão, mano. Eu não sei como é que é esse machado aqui. O negócio é roubado, pelo jeito. Nossa, para construir uma beleza. Está com cara. Olha essa machadada, filho. Ela é rápida. E, nossa, aquele machado que a gente fez é horroroso, mano. Machadão de pedra é horroroso. É o pior machado do jogo, eu acho. Esse aqui é bolado. Olha ele, que beleza. Então, galera, ó. Foi isso para o episódio de hoje. Eu dei uma acelerada, realmente, porque eu preciso dar uma evoluída aqui. Porque, senão, daqui a pouco, vai começar a vir bicho atacar a minha casa. E eu não vou conseguir nem, nem ficar vivo, tá ligado? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, como sempre. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal, se não é inscrito. E deixar seu comentário aí para os próximos vídeos, galera. Muito obrigado a todos que compararam o vídeo até aqui. Um grande abraço. Valeu, faleu e fui! Valeu, faleu e fui!